A Receita Federal começou este mês a enviar cartas para os contribuintes com erros na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Ao todo, o projeto Cartas vai enviar 550 mil cartas até a primeira semana de agosto. Em anos anteriores, as cartas foram enviadas nos meses de setembro e outubro. O objetivo é avisar aos contribuintes com erro na declaração para providenciarem a correção, enviando uma declaração retificadora e evitando, assim, de cair na malha fina. Ao regularizar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal, o contribuinte evita a autuação e cobrança de multas. Depois de receber intimação ou notificação, não é mais possível corrigir a declaração apresentada. Para saber a situação da declaração do Imposto de Renda, é necessário consultar o extrato do processamento da declaração no site gov.br barra Receita Federal, no ICAC, o Centro Virtual de Atendimento. Não é necessário comparecer às unidades da Receita Federal. Entre janeiro e junho deste ano, a retificação de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de 2016 a 2021 gerou cerca de R$ 1,3 bilhão em arrecadação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.